O que é que o trabalho é o único caminho para a riqueza merecida? Nas oficinas da Emílio da Trastecia, meu pai ainda menino, teve a oportunidade de conviver e aprender com os mestres de obra e os operários da empresa, homens, homens de caráter nobre e com ciência profissional, que tinham como principais virtudes a disciplina, a verdade, a honestidade e a melhora.